Antes de fazer a abertura da Assembleia Geral e participar do Fórum Político de Alto Nível sobre o Desenvolvimento Sustentável, a presidenta Dilma Rousseff tem dois encontros com o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e com a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner. Já na quarta-feira, 25 de setembro, a presidenta Dilma Rousseff participa do encerramento do Fórum Empresarial com Empresários dos Estados Unidos e do Brasil, onde vai ser apresentado e discutido o programa de investimentos em logística. O programa prevê 500 bilhões de reais em investimentos nos próximos 30 anos em portos, aeroportos, ferrovias, rodovias e no setor de energia. De Nova York, nos Estados Unidos, Paulo La Sálvia.